Olá, Maternal 2! Hoje vamos aprender sobre história e geografia. Vamos conversar sobre diferentes paisagens. Eu tenho aqui esta imagem. Esta imagem representa o campo. No campo, a natureza prevalece. Olhem esse lindo lago. Olhem quanto verde, quanta natureza. As crianças brincam com uma galinha. Também nessa imagem nós podemos ver o trator, o porco, a vaca e os trabalhadores rurais. Esta imagem representa a praia. Na praia nós temos muito sol, o mar, a areia, o mar, a água é salgada. Mesmo assim, as crianças adoram ir para a praia para brincar, se divertir e tomar banho no mar. Também as crianças adoram fazer castelo de areia. Esta imagem representa a cidade. Reparem, temos prédios, casas, carros, asfalto. A área verde na cidade, ela é muito pequena, pois o cimento, o asfalto, as casas predominam. Quando vamos atravessar a rua, precisamos tomar muito cuidado, porque na cidade o trânsito é muito intenso. E vocês, crianças, onde que vocês moram? No campo, na cidade ou na praia? Como atividade, vamos fazer um desenho do local onde nós moramos. Vamos fazer um desenho da paisagem onde nós moramos. Crianças, um grande beijo para vocês e até mais! Tchau!